Oi pessoal, gente eu estou aqui com esses animaizinhos, foram castrados, pessoal eu estou fazendo a minha parte, mas a gente vai precisar se unir gente, ficar só para uma pessoa assim, conseguir as coisas fica pesado, fica difícil, mas a gente pode se unir, a gente conseguir bastante coisas, atender os animaizinhos, meu carro está aqui, estou colocando meu carro para ajudar, gente eu não quero parar de ajudar os animais, se eu parar, quantos animais vão morrer aí gente, porque quem é que vai botar no seu carro, quem é que vai levar, eu pergunto quem é que vai fazer isso aí, eu, e se eu começar a trabalhar gente, qual é o tempo que eu vou ter para ajudar os animais, se vocês não me ajudar gente, não tem como, eu estou fazendo a minha parte, mas a gente tem que ser unido, nós temos que ser unidos gente, nós temos que ser uma família, para os animais poder, né, poder ter uma chance, uma chance de sobreviver, a maldade está muito grande, tem muita gente fazendo maus tratos, né, muito bicho atropelado, tem muita gente me ligando, mas gente, é assim ó, se cada um de nós cooperar um pouquinho, cada um pouquinho, dois pila, cinco pila, dez pila, né, alguém conseguir mais, gente eu vou, essa semana eu vou fechar uma conta aí, vou fazer uma conta e vou passar para vocês aí, e a gente tem que se ajudar gente, você não fica difícil, mas se nós nos ajudarmos, pode ter certeza, nós vamos conseguir bastante coisa, nós vamos conseguir a ajuda necessária para eles, tá, então eu quero contar com vocês, não adianta a gente só estar reclamando dos políticos, a gente tem que cobrar, mas enquanto a gente não está cobrando, nós temos que fazer alguma parte, porque eles estão aí sofrendo, claro, não vou conseguir, não vou conseguir atender a todos, mas a gente já conseguindo atender, né, vários, já é uma grande coisa, tá, então gente, vamos aí, vamos trabalhar juntos, vamos fazer isso aí, porque não adianta a gente só ficar reclamando, nós temos que nos unir, nós temos que nos unir pela causa, e às vezes dois pila, cinco pila, dez pila, eu sei que está difícil para todos, mas está difícil para mim também, tá gente, então eu posso contar com vocês, vocês dão um ok, vamos pegar junto, vamos trabalhar junto, vamos fazer acontecer gente, porque senão aqui em Viamão, a causa não vai ter muita, muita ajuda, já tem pessoas aí, né, que ajudam algumas, que ajudam de verdade, mas nós precisamos fazer muito mais, tá, então eu conto com vocês, um abraço aí, até mais.